Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você. Eu sou o Max Viana e finalmente saiu um trailer mostrando um pouquinho do gameplay do Coringa. Então, como eu venho fazendo com todos os personagens, a gente vai dar uma analisada boa nesse trailer aí pra tentar entender tudo que ele tem pra nos mostrar antes do Combat Cast, né? Porque no Combat Cast é que a gente fica sabendo as informações verdadeiras de fato. Lembrando que eu já fui convidado aí pelo pessoal da Warner pra testar ele. A gente tá acertando só o dia certo aí. Eu espero que seja antes do lançamento pra eu poder trazer aquela gameplay exclusiva aqui, destrinchando tudo que o personagem tem. Mas por enquanto, a gente vai analisando o trailer pra tentar já adiantar um pouco do que vem por aí. Porém, antes do vídeo começar, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Hoje, antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu cheguei em casa e tinha esse controle aqui, ó. Um Astro C40 que o pessoal da Logitech, da Astro Gaming, mandou aqui pra mim. Muito bom, eu tava precisando. O meu controle tava falhando, o L2 agora já não tem mais problema. Ele é compatível com o Playstation 4 e com o PC. Então, é excelente. Você pode tirar aqui, colocar pra cá. Você faz a sua configuração. Tem gatilhos traseiros aqui, ó. Sensacional. Vai me ajudar demais. Mas muito obrigado, pessoal da Astro Gaming, da Logitech. Se você puder fortalecer, segue aí o Instagram do pessoal. Vai lá no Instagram deles e comenta na última foto que eles postaram. Obrigado por fortalecer o Max, que eu vou ficar muito feliz. E vou dar um coraçãozinho em todo mundo que comentar isso na última foto. Na foto mais recente do Instagram da Astro Gaming. Então, eu tô contando com você. Mas agora chega de enrolação. E vamos pro que interessa, que é dar uma bisoiada nesse trailer. Por isso, eu vou colocar o meu fonezinho que a Warner mandou pra mim, né? Nada melhor. E aí, a gente já vai lá dar uma bisoiada nesse trailer. Patiu! Então, bora lá dar uma bisoiada nesse trailer do palhaço, que deve tá muito louco. Play! Bom, primeira coisa que dá pra perceber aqui, só por esse diálogo, a dublagem icônica do Márcio Simões. Ele que é a voz, a voz mais conhecida aí do Coringa. Dublou o Coringa no Cavaleiro das Trevas e tal. Então, assim, é a voz mais coringuística que existe. Curti demais já por aí. E na introdução, a gente já vê ele cortando o dedo, né? E fazendo um sorriso vermelho no rosto com o próprio sangue. Mostrando a insanidade, a loucura que o Coringa é. Inclusive, essa cena também tem no filme do Coringa. Quando ele se torna o Coringa, de fato, ele também faz o sorriso com o próprio sangue. É muito interessante. Eu não sei se o trailer foi feito, né? Se essa entrada foi feita antes do filme. Ou eles se basearam já. Enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, é muito legal. E também muito legal a gente perceber que ali, ó... O Baraka tá com uma skin do Killer Croc, conhecida aqui no Brasil como Crocodilo, né? Algumas pessoas falam Killer Croc, outras com Crocodilo. Assim como algumas pessoas chamam o Coringa de Joker e Coringa. Enfim, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não importa como você fala. Vamos lá, dar uma bisoiada nos golpes do palhaço doido. Certo, bengalada. Tome. Opa. Interessante, hein? Eu percebi algumas coisas aqui. Cara... Bom, pera aí. Deixa eu parar e voltar um pouquinho aqui, ó. Pra mostrar como apelão pode ser isso aqui que eu acabei de perceber. Olha lá. Se liga só. Ó, beleza. Dois golpes, ele deu um combo. Olha só isso aqui. Ele deu dois golpes e jogou um projétil no chão que caiu uma cabeça na cara do Baraka, né? E pelo que eu posso perceber, eu tenho quase certeza que isso quando cai é overhead. Só que assim, ele deu dois golpes e fez esse golpe. Aí o cara ficou assim, esperando, né? Num contra, normalmente a gente ficaria esperando cair o projétil. Só que ele tá indo pra cima. Ou seja, se você conseguir conectar um ataque low no mesmo momento que cai essa cabeça, se ela for overhead, o seu oponente tá com sérios problemas. Mas vamos seguir o trailer aí, porque tem muito mais coisa pra mostrar, né? Muito louco isso aí, ó. Muito louco, véi. Coringa e suas bulgingangas. Eita, prelota, se liga, ó. O monstro aqui, ó. Ele pega, ele pega tipo um prisioneiro dele, de uma cadeira de roda, ó. Uma cadeira de roda. E sai batendo com o cara, véi. Opa, pera aí, deixa eu prestar atenção nesse crushing blow aqui, pra gente ter uma noção de como fazer ele, ó. Não entendi, cara. Qual que é o pré-requisito? Não dá pra entender qual é o pré-requisito. Mas enfim, é um crushing blow que eles cortam a cena, né? E a gente não tem como saber se o cara quica, dá pra continuar. Mas deve sim, deve quicar e deve continuar, leva pra combo. O importante também é a gente dar uma bisolhada nessa skin do Noob Saibut aí, que só batendo o olho já deu pra matar. Que se trata da skin do Batman, que ri. Pra quem não conhece, né, essa história, é uma história onde o Coringa infecta o Batman com o vírus dele da risada e tal. E o Batman fica muito doidão, por isso que se chama o Batman que ri. Muito louca essa referência, né? É uma forma que eles têm de não colocar o Batman no jogo, mas colocar, entre aspas, eu achei incrível, sensacional isso aí. Vamos seguindo. Muito bom esse golpe. Salvaram aí o dia. E dão um tiro com o bonequinho do Batman, né? O Coringa, ele ama o Batman, né? Eles são arques rivais. Arques rivais? Não sei se é assim que fala. Bom, enfim. Eles são rivais e o Coringa, ele praticamente só existe porque o Batman existe. Tem até uma história onde o Batman morre, né? E o Coringa fala que não tem mais razão pra ele existir. Então, o Coringa só existe realmente porque o Batman existe. Muito interessante isso aí. E olha só a referência aí, o bonequinho do Batman. Esse aí parece ser longe. Ó, um projeto que dá pop-up. Ah, não, velho. Olha essa andadinha transante. Não, não, não. Preste atenção na andadinha transante de Massachusetts, ó. Ah, de novo, de novo. Essa andadinha aqui, ó. Você só aprende lá em Massachusetts, velho. Se liga. Puta que pariu, velho. Ó, o Parry. Parry, muito importante. Eu acredito. Não sei, que é especulação minha, né? Pode ser que se o cara levanta aí dando um cima 2 ou cima 3 e você mete o Parry, pode dar um Coringa, assim como é com o Liu Kang. Não sei. Vamos seguindo pra ver, né? Outro Cushing Blow. Pelo que eu pude perceber, ele deu 6 hits aqui, certo? Então, assim, eu tô especulando aqui de que esse Cushing Blow aí, ele pode ser ativado quando o último golpe é o sexto hit ou maior, né? Ó, se liga. Ele vai defender o ataque do Barakara e vai dar 6 hits, ó. 3, 4, 5, toma. Eu acredito também que dá pra continuar. Ah, deve dar um pop-up, aí deve dar pra continuar o combo. E aí voltou pra luta com a Nubi Sargent. Tô louco? Nossa, ó. Outro Cushing Blow que eu também aqui não consegui entender como é que funciona. Mas, enfim. Bacana. A Kitana de Catwoman, né? Ou aqui no Brasil, Mulher Gato. Pô, eu acho que combinou, velho. Com um golpezinho low do Batman, são malucos. Pera aí, pera, 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 pera. Vamos entender. Ó, a Kitana tá na variação da Millie, né? Ela ia jogar o Sai. Aí ele mandou o coitado, o capanga dele lá, com uma bomba no pescoço, encostou nela e explodiu. Será que isso é pra projétil? Será que isso encosta? Bom, não sei. Não dá. Só quando no Combat Cast a gente vai descobrir o que que é, né? Vamos lá. Vai muito legal a Kitana de Mulher Gato. Ó, o Cima 3 é bacana. Eita, lasqueira. Ó, o Cima 3 dele é bem bacana. Me parece ser rápido, né? Na verdade, lembra do Nightwolf, ó. Ah, ó lá. Aquele golpe que ele pega o infeliz da cadeira de roda e dá uma giratória ao Spirocópito. Quando você amplifica, ele joga pra baixo e no final o carinha ainda pega fogo. Coitado, velho. Agora o Fatal Blow. Fatal Blow. Dá pra segurar assim como o do Johnny Cage, ó. Ficou bem claro aqui, ó. Fatal Blow, ó. Segurou. Aí tomou. Boa. Vamos dar uma bizoiada no Fatal Blow. Diferencias, meus amigos. E agora o famigerado Fatality. Opa, peraí. Deu pra ver aqui a sequência que é, hein? Vamos prestar atenção, ó. Ó o Fatality. Baixo, frente, trás e alguma coisa. Presta atenção, ó. Ó. Baixo, frente, trás e algum botão. Já sabemos fazer o Fatality. Um bolinho de... Friendship. Friendship é muito bom, velho. Meteu bala. Aí agora virou Fatality. Sensacional, velho. Sensacional. Sensacional. Ah, velho, se liga, isso aí é uma referência escrachada ao Fatality do Shang Tsung no Mortal Kombat 9, no Mortal Kombat 2011, que era mais ou menos assim, velho. Sensacional. 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 E aí a gente tem aí o acesso antecipado do Coringa no dia 28 de janeiro. Lembrando que pra quem não tem o pacote premium, ele sai uma semana depois. Aí você pode comprar ele separadamente. E aí agora a gente tem um pacote de skins DC, né? Muito bacana ali o Noob Cybert com a skin do Batman, que ri, muito show de bola. O Baraka com a skin do Killer Croc ou Crocodilo, como você preferir. E a Kitana de Catwoman ou Mulher Gato. Muito bacana. E também a gente vai ter essa skin aqui do Geras. Do Geradim Caceteiro. Com a skin do Darkseid, cara. Geras, Senhor do Tempo de Apocalypse. Sensacional, velho. Sensacional. Darkseid, Senhor do Tempo. Geras, mano, tem tudo a ver. Combinou demais. Foi incrível essa cara da Netherrealm. É, rapaz, Inetion. Esse foi o trailer do Coringa. Eu me diverti muito. Achei muito engraçado. Achei bem interessante. Porém, eu não consegui entender quais os golpes são overheads, quais golpes são lows. Eu preciso saber a frame data. Todo mundo sabe que é muito importante saber se o personagem tem principalmente médios bons, médios rápidos. 9 frames, 10 frames. Isso faz total diferença. Porém, quando eu puder testar, eu vou trazer todas as informações para vocês. E também a gente vai ter mais informações no Combatcast mostrando o Coringa. Não esquece de ir lá no Instagram da Astro Gaming, comentar na última foto. Obrigado por fortalecer o Max Viana. Eu realmente estava precisando. Muito obrigado, pessoal da Logitech Astro Gaming. Tamo junto? Bom, antes de você ir embora, eu te convido a clicar nessa bolinha se você for novo por aqui. Que aí você se inscreve no canal e recebe os próximos vídeos. Clicando aqui em um desses dois vídeos, você assiste uma série contando a história de algum jogo que talvez você goste. Na verdade, eu tenho certeza que você vai gostar. Então não vai embora não. Clica aí, se diverte, fica comigo. E até o próximo vídeo. É nóis!